O que está faltando do Atlético, inclusive do Sr. Simeone lá e todo mundo, é ter uma reação dos jogadores do clube contra aqueles racistas lá, que estavam falando lá, ofendendo o Vinícius Júlio. Nem o jogo era contra o Real Madrid. O Vinícius estava na casa dele lá em Madrid, em outro ponto da cidade. Os caras foram para o jogo do Atlético contra a Inter e estavam lá cantando o canto com os racistas contra o rapaz. Então acho que está na hora dos personagens, os jogadores mais importantes, o treinador que tem... Nossa, se ele mandar todo mundo plantar uma bananeira no meio do jogo, acho que a torcida fica todo mundo de cabeça para baixo. Ele manda lá no Atlético. O Simeone é um piso absurdo naquele clube. Está na hora de alguém falar. Gente, esse negócio é esse aí? É isso que vocês pensam? Essa vai ser a imagem do nosso clube para o mundo? Porque o mundo está vendo. Porque é muito fácil, né? Você vê o Real Madrid teve uma postagem que o Vinícius estava vendo ontem. postaram no Twitter do Real Madrid uma postagem lá... Sim. Bizarra, não consigo nem definir. Então, nossa... E o Vinícius não queria jogar contra o Valencia quando ele viu, ficou furioso, ficou cerca de duas horas no ar, deletaram, mas já tinha print. Está na internet, quem quiser ver. O negócio do perfil do Real Madrid. E o Real Madrid só se posicionou hoje sobre o que aconteceu. E foi antes, há dias atrás. Vários dias atrás. Isso. É uma coisa bizarra, cara. O estagiário enlouqueceu. Quem é o chefe do estagiário? Meu Deus, que loucura. Eu não sei até quando ele vai aguentar, não, sabe? Mas vai chegar a hora que ele vai falar, cara, eu não quero mais ficar aqui. Isso é uma condição. É uma condição. Eu estou gritando sozinho, quer dizer, até no meu clube acontece isso, no clube rival da cidade. Ninguém fala nada. Reparem, é muito cômodo. Sabe? A gente tem que começar a questionar essas pessoas. Os jogadores importantes do Real Madrid, o presidente do Atlético de Madrid, e o Simeone também. O que você pensa, Simeone, sobre isso? Se a gente chegasse em público, olha, isso é um absurdo. Me envergonho os torcedores que fazem isso. Isso não pode ser a imagem do nosso clube. E o Atlético é um clube que sempre ele goza de uma certa, gozava talvez, de uma certa simpatia de muita gente, porque o Real Madrid, ele é muito odiado, porque não é o Real Madrid. Como todo clube grande, e o Real Madrid é muito grande, quem não torce não gosta, né? Geralmente é assim. Ah, não, você pode gostar do Barcelona. Por exemplo, tem gente que não gosta de nenhum dos dois. A gente não gosta do Barcelona. Na Espanha, quem não é Barça e quem não é Real Madrid, geralmente detesta os dois. Mas o Real Madrid, pelo poderio, talvez por questões históricas também e tal, ele tem ali um... Muita gente não gosta do Real Madrid. E o Atlético, muitas vezes, ele ganhava simpatia por conta disso. Acho até que tem até hoje. O pessoal torce para o Atlético, tem uma certa peninha, que é uma tolice, porque tem elenco caro, investe alto, tem Griezmann. Na época, contratou o João Félix, pagou 120 milhões de euros pelo João Félix, que estava no Benfica. Isso não é coisa de clube pobrezinho. Tem um estádio monumental, construído há pouco tempo, novíssimo. Então, o Atlético não é um time pobre, não. Mas fica uma imagem como se fosse um primo meio... Não digo um primo pobre, mas o menorzinho de Madrid, o menorzinho é o Raio Valecano, digamos, né? Hoje é táfico ali dos arredores, são os menores. E está na hora de ter o posicionamento também, sabe? No caso do pessoal do Atlético, e o Real Madrid, eu já falei várias vezes, né? O Vinícius, no jogo com o Valencia, fez o gol, fez o gesto com o punho erguido. O punho erguido. Ninguém se aproximou, nenhum jogador. Vou comemorar com ele dessa maneira. Eu acho o La Liga frouxa. Eu acho que esse aplicativo criado, La Liga versus Racismo, provou a sua incompetência, ineficiência. É aquele charminho. Sabe como é que é aquela postura protocolar? Sim. É, para dizer que eu fiz alguma coisa, eu faço um aplicativo, e aí você vai lá e fala, olha, eu não gosto de racismo. E como é que é? Para a torcida, você não pode erguer o braço. É isso que eles fizeram. Quer dizer, uma coisa assim, para jardim de infância. Não funciona, não funcionou, está aprovado. E ficou mais uma vez, para mim, confirmada, essa postura idiota, né? O Vinícius nem estava por perto. E ele mesmo fez uma mensagem curta, nós já falamos sobre isso, dizendo, poxa, até quando eu não estou, eles me atacam. Não é verdade? Quer dizer, fica claro, eu acho que nunca nenhum jogador, nos tempos modernos, nunca nenhum jogador sofreu tanta campanha odiosa e tanta pancada nesse cenário, do que o Vinícius Júnior, é uma perseguição implacável, o nome de filme, né? Perseguição implacável contra ele. E ele aparece aí, tomando pancadas, e parece que só ele reage com entusiasmo ou com força, só ele. Parece que é um silêncio, ou temor até de alguém se manifestar. Valência deu a péssima, um exemplo muito forte nos últimos tempos, agora o pessoal do Atlético de Madrid dizem que foi um grupo de torcedores, mas não é isso. Existe essa cultura mesmo, contra o... forçando o racismo, especialmente, elegeram, a cabeça do Vinícius Júnior é o cara, né? Penduraram o cara lá, um boneco na ponte com o nome dele, quer dizer, pô, isso é um negócio absurdo que tem acontecido. E La Liga é frouxa. Os clubes não se manifestam, o quanto se manifestam, é com palavras até para endossar o que os seus torcedores estão fazendo. O caso do Valença, por exemplo, o silêncio do Atlético, e tem outras equipes. E os jogadores? E os outros jogadores pretos? E os treinadores que tem nos jogadores pretos? Não é? Uma grande força técnica, se não fossem eles, possivelmente, os times iriam para o espaço, a gente sabe o talento dessa raça. Puxa vida! Realmente, eu não sei, ou ele vai ficar cumprindo o seu contrato até o final, resistindo, um herói da resistência até o final, ou em algum momento. Ele, pela situação financeira muito confortável que tem hoje, pelo talento que tem, qualquer time no mundo gostaria de tê-lo, olha, eu vou partir para voos melhores. Sabe? Porque realmente é muito triste o que acontece com o Vinícius. Vamos falar de Vinícius Júnior. Nós temos a publicação que o Mauro César citou, publicação lamentável do Real Madrid, envolvendo o Vinícius Júnior. Ele ficou indignado, revoltado, quase não entrou em campo naquela partida contra o Valencia e nós temos a publicação do Real Madrid aqui no bate-pronto da Jovem Pan. Dois dias antes de uma das partidas mais tensas da temporada, o Vinícius Júnior conviveu com uma crise causada pelo próprio clube. No perfil oficial do Real Madrid no Instagram, o clube publicou, antes do jogo contra o Valencia, uma imagem do Vinícius Júnior com uma pequena representação da evolução humana, do macaco para o homem. O atacante viu o post, se irritou e ameaçou não entrar em campo. A informação foi publicada pelo site Relevo. No post, a imagem usada era uma figurinha do grupo de DJs israelenses Vinin Vice, que utiliza como logo a evolução humana. A publicação tinha Vinícius Júnior beijando o escudo do Real Madrid e tal representação. A gente está acompanhando na tela o post do Real Madrid. A publicação ficou no ar por duas horas, até o próprio Vinícius Júnior se deparar com a imagem. Nenhum membro da diretoria havia visto a publicação. O jogador pediu explicações para o post e ameaçou não entrar em campo contra o Valencia. O diretor-geral do Real Madrid, José Ángel Sanchez, foi o responsável por acalmar o brasileiro e evitar o agravamento da crise. O time espanhol prometeu à equipe de Vinícius Júnior que medidas seriam feitas em relação aos responsáveis pela publicação, que são funcionários do clube madrilenho. Vinícius Júnior entrou em campo contra o Valencia em seu retorno ao estádio Mestala, local onde sofreu um dos mais duros episódios de racismo desde que chegou à Espanha. Brilhou no jogo, marcou dois gols que garantiram um empate por 2x2 do Real Madrid. Tá aí, Mauro César, você chegou a citar esse post do Real Madrid e é isso, o Vinícius Júnior está lutando sozinho, não há um posicionamento do clube sobre o caso de racismo, os cânticos racistas da torcida do Atlético de Madrid. Só hoje o Real Madrid decidiu se posicionar, tomar algum tipo de postura e o Vini vai lutando sozinho nessa batalha, Mauro. Exatamente, ele continua meio que solitário porque não existe uma mobilização de verdade, inclusive de outros jogadores que certamente sofrem racismo como ele e que jogam no time dele, mas não tem mobilização, ele fica meio que isolado e para o jeito vai ser assim. Essa postagem aí é o cúmulo. É o chamado inimigo na trincheira. Exatamente. Inimigo na trincheira. Impressionante, impressionante, a falta de, sei lá, falta de tudo aí. E ele vai continuar lutando sozinho pelo menos. Eu, sinceramente, ele parece adorar lá o Real Madrid, ele sempre foi muito bem acolhido, talvez isso que faça com que ele insista em continuar no clube. Claro, ele tem um contrato a cumprir, mas poderia pressionar para sair, eu quero ser negociado, me vende para outro time, não dá para ficar aqui na situação, teria argumentos para pressionar o clube porque é um caso muito sério, porque não é uma coisa isolada, é sistemático, é o tempo todo. É o tempo todo. E assim, é uma vergonha a sociedade espanhola também, porque também não há mobilização, não existem antirracistas na Espanha para se parar e falar, vem cá, que negócio é esse? Porque essa é a peste que vai colando no povo, e é injusto, porque certamente nem todo espanhol pensa assim, mas isso fica, eu sempre comento isso aos colegas aqui da Argentina, quando acontece de um torcedor babaca fazer aquela coisa de macaco, eu sempre falo, cara, se vocês aí não tiverem uma postura feroz contra esse tipo de comportamento, o povo de vocês todos vai ficar, mas não somos assim, mas alguns são, aqui também no Brasil tem, só que aqui a gente está mais avançado nessa luta, a gente aqui no Brasil quando aparece um racista, pau canta, entendeu? O cara não tem muita chance de ficar fazendo graça, se aparecer um torcedor aqui numa arquibancada no Brasil com ato racista, esse cara vai preso, as pessoas ao redor vão repudiar, a imprensa vai dar porrada direto, ele não vai passar em branco, lá tem gente que ah não, é brincadeira, acham que ela é uma coisa normal, sabe, o cara ri, alguns ao redor riem também, então nesse ponto nós evoluímos aqui como sociedade, a gente está num estágio mais avançado, embora muito distante do ideal, porque os racistas estão por aí soltos ainda, então, porque eu penso assim, racista entra em todo lugar, a questão é como você lida com isso, se você lida com indignação e repulsa, você faz com que o cara fique contido, se você não agir dessa maneira, ele bota as manguinhas de fora, então no caso específico da Espanha, é necessário que também as sociedades, as pessoas, se manifestem, e a gente não vê isso no volume, certamente é uma ou outra manifestação, mas eu digo no volume maior, uma mobilização maior, eu digo a torcida do Real Madrid chegar num jogo, não adoram fazer mosaico, fazer mosaico contra o racismo, não adianta ficar só falando, é ter atitude, é a hora que um cara chegar no estádio, por exemplo, que o Real Madrid joga como visitante, e um cara chegar lá e levantar e fazer um gesto de macaco, alguém do lado pegar o cara, dá uns pescotar para chamar a polícia, aqui ó, pega esse cara aqui, não, vocês viram o depoimento da menina lá, brasileira, que foi entrevistada pelo Gustavo Hoffman, lá no jogo em Valência, a brasileira, ela estava dali, criança fazendo gestos, que o adulto faz, a criança repete, ela foi lá, foi fazer o vídeo, queriam tomar um celular, discutiram com ela, aí chamaram a polícia para levá-la, olha que absurdo, aí o policial veio, mas racismo aqui, ah não, é estádio de futebol, a própria polícia teria dito para ela alguma coisa desse sentido, quer dizer, eles toleram, acham normal, acham normal, acham que está tudo bem, está tudo bem, e a grande questão é assim, na cabeça dessas pessoas, eu vejo, eu acho que funciona dessa maneira, o Vinícius para outros, você está aqui, jogando no nosso país, ganhando dinheiro e tudo mais, tudo bem, fica aí, faz o seu, agora nós vamos chamar você de macaco, e você vai aceitar, você vai ficar quieto, só isso, já está ganhando muito, vai ficar quieto, só que ele, está no preço, está no preço, só que ele não aceita, ele fez ouvido de ferro um bom tempo, tipo que não era com ele, tentou, chegou e falou, não, chega, basta, acabou, não vai ter mais esse negócio, ao reagir, vem essa, você vê que é em cima dele, é só em cima dele, perseguição e placar, e uma vez, ou outra, um outro jogador, mas é mais centrado, por quê? Como esse cara ousou reagir a isso? Atrevimento. Que atrevimento, porque ninguém fala isso, mas a mensagem embutida é essa, você está aqui, está jogando, está ganhando o seu dinheiro, legal, agora você vai ter que aturar, porque você está no meu país, você está fazendo o que aí? Você vai ter que aturar, e aqui é assim, essa é a mentalidade, e isso tem que ser reprimido, porque evidentemente, não é todo mundo que pensa dessa maneira, agora é impressionante, a passividade dos jogadores, dos clubes, e até do Real Madrid, inclusive, o Atlético, a gente falou tanto do Valencia, cadê o Atlético? Qual a postura do Atlético? Cadê o seu Simeone? Eu poderia dar um exemplo bacana, até pela repercussão que se teria no país dele, já que ele é argentino, onde também é necessário um rigor maior no combate ao racismo, a gente fala sempre aqui, a única coisa que eu não gosto quando se fala disso, é quando fala, ah, eles são assim, não, aqui também tem, e quando resvala nisso, vira xenofobia, que também não dá, existem pessoas de diferentes comportamentos em todos os lugares, aqui no Brasil também tem, depois está andando na rua, está trombando com o racista aí, só que aqui o cara, bota a viola no saco, porque sabe que o bicho pega, aqui fica ruim, antigamente não era assim não, agora é, a gente evoluiu nesse sentido, como em outros países também, você tem sociedades mais evoluídas nesse sentido, onde esse tipo de manifestação não é tolerado, mas lá é, lá é, e o mais bizarro, eles acham normal, aí o menino está sozinho nessa história aí, eu acho que ele continua lá, porque ele gosta muito do clube, o Florentino, você bancou ele ali, inclusive, eu lembro que quando ele foi negociado, muitos especulavam no Brasil, ah, vai ser emprestado e tudo, e na época, a informação que eu tinha de uma pessoa do staff dele foi, não, o Florentino já falou que ele vai jogar no Real Madrid, ele não vai ser emprestado, vai ficar no time B para adaptar, foi exatamente o que aconteceu, e com todas as dificuldades que ele teve iniciais, até técnicas, ele fazia jogos não muito bons e tal, eles bancaram o Vinícius, até ele virar o que virou, ele hoje é um jogador que fez gol em final de Champions, está cada vez melhor, fazendo mais gols, virou um atacante que faz gols, finaliza melhor, finaliza mais, e paralelamente acontece isso, e o sucesso dele parece que incomoda mais ainda essa gente, essa gente, será que dá para chamar de gente? Seguimos no canal do YouTube Jovem Pan Sports, está aí, Vanderlei Nogueira, Flávio Prado, essa publicação aí, esse post lamentável do Real Madrid, nas redes sociais, antes do jogo contra o Valencia. Eu falei a instante, quando o Mauro estava falando sobre o tema, o chamado inimigo na trincheira, quer dizer, não é possível, por mais estagiário, por mais sub-12 que seja o responsável por escrever o texto... É burro, até a burrice tem limite, é burro, é burro, é uma besta. E na casa, o cara, acho que ele deve ter ouvido falar em algum momento que o Vinícius está enfrentando uma campanha, uma perseguição implacável, como eu já falei aqui. Aí o cara vai e escreve um negócio desse, monta uma postagem como essa, quer dizer, é realmente demissão VIP, não dá nem para conversar. E eu realmente fico muito triste, porque esse garoto saiu daqui, não sabia nada, tudo isso foi relatado pela imprensa, sabia nada, aprendeu o idioma, venceu todos os obstáculos, desembarcou lá, sabe aquele garoto que chega num lugar que não conheço nada, foi abraçado por alguns jogadores mais experientes do Real, e venceu o cara, jogando numa competição extremamente difícil, num ambiente muito difícil, muito competitivo, e aí ele enfrenta isso fora do campo, nenhum outro jogador enfrenta isso atuando, fazendo, exercendo a sua função. O cara, no máximo, recebe uma vaia por algum motivo, um gol perdido, um lance que não deu certo, mas ele tem uma perseguição, e com o endosso de cartolas, de clubes espanhóis, e não tem o apoio necessário, digo assim, forte, de jogadores importantes, que jogam na mesma competição, e ele continua, por muito tempo, ele não teve nenhuma reação, digamos assim, um pouco ofensiva, nunca, ele apanhava calado, a gente que, a gente, a imprensa, que falava muito, vocês viram o que aconteceu, que absurdo, e ele apanhando, calado, em determinado momento, começou a expressar, o incômodo, a humilhação, não aceitando a humilhação, não aceitando a ofensa, eu torço muito por ele, adorei que, nesse jogo contra o Valência, quando ele marcou dois gols, eu falei, olha, e ergueu o braço, e ergueu o braço, que resposta espetacular, é isso que eu queria falar sobre, a gente está voltando para a Rádio Jovem Pan, mas Flávio, é isso né, porque a gente, agora se colocando aí, no lado do Vinícius Júnior, eu acho que o mínimo, que ele espera, o mínimo, é ter o apoio, do clube, onde ele joga, o Real Madrid, diretoria, jogadores, os companheiros, o técnico, enfim, e agora o Real Madrid, fez esse post, o próprio Real Madrid, fez um post desses, aí não dá, é o que mostra, que o cara lá, é um imbecil mesmo, estamos de volta, a Rádio Jovem Pan, pode falar Flávio, o cara que fez esse post, é um burro, um idiota né, realmente não tem palavra, para definir isso aí, é burro demais, mesmo que, que ele pensasse isso, é burro, cara é burro, esse é burro, isso aí não, não tem outra palavra né, por certo, será demitido, porque, talvez tenha exposto, uma ideia, que está intrínseca lá, mas você não pode, colocar burro, e trocando mesmo um burro, assim, tudo que o Mauro falou, que o Vanderlei falou, claro que eu assino embaixo, e eu quero só, me apegar um pouquinho mais, nessa, falta de empatia, dos companheiros, poxa vida, isso deveria ser, encampado pelo time, você imaginou, o Real Madrid, não joga, o jogador vai falar, não vamos jogar, não importa contra quem, ah, foi atacado e valer, por exemplo, teve uma boa oportunidade, não vamos a valer, senão, vamos jogar lá. Sabe, você estava falando, eu estava pensando, se todos os jogadores, entrarem com o nome Vinícius, nas costas, só, por exemplo, por exemplo, mas o, aí no caso, apenas isso, eu acho que seria uma coisa radical, tipo, não jogamos mais em Valência, não, não enfrentamos o Atlético de Madrid, ah, mas o time, aí o time vai se coçar, porque ele vai começar, a ter problemas, em que, também, cada um por si, sabe, Pedro, está muito claro, que o Vinícius tem que se virar sozinho, o que é uma lástima, né, essa falta de empatia, essa falta de solidariedade, nós não estamos falando de um, de um, de uma solicitação, de um aumento de salário, nós estamos falando de humanidade, nós estamos falando de um tratamento, um ser humano, que está sendo colocado, colocando todo o país em xeque, e aquilo que o Mauro falou é verdade, ah, o espanhol é racista, não, alguns idiotas, tem vários, aqui está cheio também deles, né, mas aqui existem leis mais fortes, lá não, então, o que demonstra uma certa conivência também dos políticos espanhóis com essa situação, então, haveria necessidade dos iguais tentarem fazer isso com ele, né, nem que fosse só os jogadores negros do Real Madrid, deveria ser de todos, mas pelo menos, nada, ele se vira sozinho, isso é triste demais, é muito triste, verdade, porque realmente, se você não tiver apoio dos seus companheiros, porque na verdade, Pedro, ele está, ele está travando uma luta, que vai ter um monte de beneficiários, quando o Bosman briga contra o, 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 todo o, tudo aquilo que existia no mundo do futebol, e ele ganha uma causa, do time da terceira divisão da Bélgica, com o time da segunda divisão da França, ou ao contrário, ele libera todos os jogadores do mundo, todo mundo, hoje, se o jogador ganha o dinheiro que ganha, deve ao Bosman, o Bosman não conseguiu solidariedade das pessoas, viveu situação terrível, reza a lenda, que ele hoje passa por necessidade financeira do básico, mas ele mudou o mundo, os jogadores que não apoiam o Vinícius, eles estão levando a uma situação, eles também serão beneficiados, se não tiver mais respeito, jogadores árabes, jogadores negros, jogadores muçulmanos, jogadores judeus, todos, todos, a pessoa tem que ser respeitada como ser humano, não importa qual é a religião, qual é a raça, nada, e ele está tendo uma luta para ser respeitado como ser humano, todo mundo precisa participar dessa luta, mas não, cada um por si, só que eles estão jogando contra eles, daqui a pouco mudam o alvo, agora nós vamos perseguir um jogador muçulmano, pode acontecer, a partir do momento que não tem punição de uma coisa, o idiota se acha no direito de avançar ainda mais, eu acho isso, inclusive falta de inteligência daqueles que não estão apoiando uma causa tão legal, que vai beneficiar todo mundo no final da história, ser vencida, e eu torço para que o Vinícius vença essa causa. E aí